A lei que obriga os condutores de motos de 50 cilindradas a portar autorização para conduzir ciclomotores, a ACC ou a Carteira Nacional de Habilitação na categoria A, mais uma vez sofreu mudanças e, por conta das alterações, o início da fiscalização que havia começado no dia 1º de junho foi adiado pela terceira vez consecutiva, dois dias depois de a lei entrar em vigor, um alívio para quem estava preocupado por conduzir sem a documentação específica. Como está surgindo essa lei agora, vai ficar muita gente a pé aí, sem condição de trabalhar, né? E ela te ajuda muito, a motinha? Com certeza. Eles falaram lá que não precisava carteira, aí comprei por isso aí, se fosse precisar de carteira, eu, da minha parte, não ia comprar, eu precisava andar a pé logo, porque andava com precisar de carteira, não tem como tirar de carteira agora. Desde a primeira vez que a lei entrou em vigor e logo após foi derrubada, donos de revendedoras de motocicletas vêm tendo prejuízos. Nesta loja aqui em Linhares foi observada uma queda de 70% nas vendas. Eu creio que 70% das vendas. Não foi só a loja que perdeu, né? O mercado nacional de moto, de ciclomotor, ele perdeu com isso, porque era um filão de mercado que atingia ao cidadão de uma renda inferior, que tinha como ter a sua independência para a locomoção. Então essa lei veio diretamente prejudicar o mercado que várias fábricas se instalaram no Brasil, inclusive a Chineray, com mais de 200 mil metros quadrados de obra e que hoje vê seu faturamento se moronar. Pela decisão do Denatran, o início da fiscalização foi prorrogado para o dia 3 de novembro. Além disso, a penalidade por conduzir as chamadas cinquentinhas sem habilitação vai aumentar de 574 reais para 880 reais. A Polícia Militar de Trânsito fala das dificuldades para fiscalizar, já que não tem como apreender as motos em Linhares. Uma abordagem pode ser feita a multa, mas a moto não vai ser apreendida, porque a gente não tem um prático credenciado para a locação desse veículo. Segundo o sargento, até para os donos de autoescolas a regra ainda é uma incógnita. Está tendo dificuldade as autoescolas, os proprietários, eu me informei com os proprietários, estão com dificuldade, o que vai fazer, como vai ser. Vocês vão ter que adquirir essa moto para fazer, essa 50 cilindrada, para fazer a prova na 50 cilindrada. Se o aluno vai ter que levar a 50 cilindrada dele, está então incógnita ainda para saber o que vai acontecer com a solicitação da CC. Agora é esperar e ver se realmente todos estarão preparados e informados até o dia 3 de novembro, quando a lei entrará em vigor.